Música Música Olha pessoal, vamos mandar uma bandeira, olha. Olha que coisa linda. Olha também. Tá, tá amor. Vou lá ver outra mandoar. Olha outra mandoar. Olha outra mandoar. Olha outra mandoar bandeira. Música 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 Ah é, para não deixar esvaziar, né? Daqui a pouco é só estrear a bicha aí. Agora vamos almoçar, daí vamos descer ali no rio, ver se nós pegamos uns peixes. O rio está bem embaixo, mas vamos ver se nós pegamos alguma coisa. Pegando alguma coisa lá, a gente mostra para vocês. Legenda Adriana Zanotto Olha, o primeiro já foi. O bichinho pequeninho, pegou o bagulho e nem vi. O bicho gosta de carne, a pele tem carne. Vai pegar mais um lá. Olha, olha. O bicho da puta. Ele não vai afundar, puxa tio. É, afundou você puxa. Espera afundar mais. Ainda não vai? Não. Está dando uma estica aí, só não sei não. Tira para ver. Alguém trouxe um zão? Não. Uhum. Sacanando. Já foi? Uhum. Quebrou a porta, não estava? Ficou só a parte que ele estava amarrado aqui, olha. Eita. Onde que estava? Você estava pescando? Estava aqui. 10 a 0 para os peixes. Eu acho que nós temos que fazer competição. Se nós não pegar é nada. Nós temos que fazer competição quem pegar mais. É uma filmada primeiro, né? Mentira. Ah, mas estava bem preso. Só que eu não tinha que escapar. Olha, peguei o primeiro bagrinho. Será? Bagrinho. Bagrinho. Olha aí. Você já tinha pegado, hein? Olha só a folha. É mais um. Olha, vai. Isso é violento, hein? Ai, meu Deus, olha. É gostoso. Isso é um animal, ó. E toma linha. Toma linha. Toma linha. Ó, vai limpar. Ó. Ele tem que carregar mesmo. Uhul. Vai com o guri puxar para ele sentir a sensação de tirar o peixe. Agora cansou o monstro. Ó. Agora estou saindo. E... Olha o tamanho. Olha o tamanho. Ó, o tamanho dele é o tamanho da Gabi. É quase o tamanho do tamanho. É quase. Maior que o meu pé. É quase o tamanho do tamanho do peixe. É quase o tamanho do peixe. Bom, eu tenho três para comer hoje. Dez ao zero para os peixes. Ah, eu peguei uns três lambari. Ó. Os peixes eu acho que foram vencedores. Peguei três também? Só que os três dá uns vinte, meu Deus. Não dá nada, amanhã nós tentamos de novo. Já dei um petisco. Pois, o cantinho está fresquinho. Tem nele que se limpou na água. Fiquei de molho com meus pezinhos lá. Aproveitar. Para refrescar os pés. Deu as pedras que nós passamos para chegar no rio. Olha, olha a pedra bonita aqui. Eu acho que o nosso companheiro de petca já se mandou. Eu acho que ele já foi. Não. Será? Vai que não. Um pouco a gente não. Ah, mas tá, né? A nossa carona já vem lá em cima. O Zé, o nome do Florizinho, o nome do Florizinho, o nome do Florizinho, o nome do Florizinho, o nome do Florizinho. O Florizinho, o Florizinho, o Florizinho, o Florizinho, o Florizinho. Tá bom. O Florizinho está esperando ainda. O Leandro pegou um peixe, nós fomos ajudar ele a atirar. e não dá muito trabalho e no final ele perdeu e aí no finalzinho foi, capô, e era grande hein, já era com almoço e jantar depois de um longo dia de pesca, ó agora, zero ó, 10 a 0 pros peixes tá ruim mas tá bom né amor, agora só alegria e ó Zorara, ai que bonita, ó a outra, ó eu afoguei ela antes de bunda, pelo amor e a água do rio tava quente, 500 centímetros só que tava ruim de brincar, tava muito baixo ela tava baixo de brincar, se tava perto não, não tava isso não, é assim ó como é que pega peixes? não pega, tem que achar um buraco mais fundo porque é igual aquele ali, é um córrego do rio daí quando a época de chuva que começa, a época igual do Pantanal eles entram o monte, depois invaziam o monte e aí agora fica só o rio do fio? rio mesmo é aquele perdido lá, aquele grandão aham, mas uma vez vou te mostrar o vídeo não, mas tem lugar que ele é fundo, tem lugar que ele é raso tem lugar que ele some, tem lugar que tem aparente do outro e o Deus que foi pescado de fora, assim né, longe da gente daí ele voltou por outro caminho, que acho que ele voltou pelo mar a páscoa, daí começou a imitar a onça não, mas daí um pouco antes, a Célia escutou um miado igual um gatão assim vocês escutaram? eu escutei, eu nem falei nada eu acho que não sei o que correram, tudo fazendo caminhonete não, lá não, tava longe uns dois quilômetros a próxima né daí eles veio lá e ficou imitando a onça lá no barranco o Tinestoro, o pai da Célia uma vez uma? não uma vez era na época de quaresma né e daí eles moravam bem retirados da fazenda igual aqui, não tinha casa por perto e daí na frente tinha um abacaxi lá que monte pra gostar de abacaxi daí veio meus primos lá de Curitiba tinha um monte de gente e daí os caras queriam ir lá no bar jogar sinuca e ir lá na vila lá conversar não sei o que não sei o que não, não vão hoje parece melhor cheio tem lobisomem aqui no Mato Grosso é diferente aqui no Paraná não sei o que não sei o que mas né, todo mundo sabia né onde foi? Toninho acho que o Derlick com a Dilso do tio Louro sabe desceram aquele almarado lá pra baixo o tio não teve a capacidade de esperar eles de noite eles voltaram de noite assim mas ele falou assim antes da meia-noite vocês vem aqui meia-noite você viveu você é pobre então mas antes da meia-noite você morre eles voltaram mesmo antes um pouquinho antes daí ele foi no mato ficou lá esperando eles voltar daí tinha uma capa que ele pôs aquela capona grande veio no meio do mato e ficou lá no mato daí quando os meninos estavam subindo naquele perto do mato ele começou sabe subindo assim daí os meninos começaram a correr e ele indo assim para a direção da casa sabe ele baixinho assim vocês só falam muito bom ele deu uns pulgas que ela acaba dava ver que era um bom sabe disse que aqueles meus primos lá de Curitiba entraram naquele abacaxi desastre mas que acabaram com as coelhas e o Toninho sabia que ele ia fazer uma marvadeza o Toninho falou assim o pai deve fazer uma marvadeza ele falou assim vai que não é o pai é o bicho mesmo correu também o tio fazia né mas o Leonton nem acha que é o pai né assim tipo igual nós mas não tinha certeza né nossa disse que tinha uma cerquinha para os cachorros não entrassem ali quebrou aquela cerca na palma assim tu não viu de noite daí chegaram aquela aquela almarada com as pernas tudo não sei o que a cerca quebrada com tudo sabe e o tio e o tio depois que o tio quando o senhor falou que era ele se não ficaram e eu dormia por que tinha tanto medo assim que ele fazia mesmo ele contava a história ele fazia o barulho ele sentava no chão e imitava assim o jeito que fazia e sabe isso que ele ia Olha aí, filé mignon. Como é que está? Vixe, Deus do mundo. Olha, filé mignon. Ui, nossa. Olha, Suzana. O filé mignon dele. Filé mignon? Nossa, está uma delícia. Nossa, está muito bom. Gente, que carne macia, hein? Esse é o filé mignon do carneiro. Sério? Hum. Nossa, muito bom. Filé do carneiro. Olha aí, olha. Mas e que diferença tem ele do lado e do outro? Aqui é o filé. Aí, esse aí é o filé e agora é o contra-filé. Contra-filé quer dizer que é do outro lado. Nossa, é o misericórdia. É só ligar o outro, já vai dar um monte de chá. Enquanto seu povo grava, eu vou experimentar o que aqui contra o filé? E agora? Meu, 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 meu. Você perdeu o filé. Muito bom. Filé mignon eu já peguei, hein? Opa! Delícia, hein? Mas ele é muito bom. Esse aqui, geralmente, na vaca, aí tira o filé e isso aqui, pô, vai bisteca, o contra-filé, né? Vai de bisteca. Uhum. Ou então o cara já tira, o cara é o contra-filé, é o cara já tinha separado, só o sapote aqui. E esse aqui é do carneiro, é a mesma coisa, só que da vaca é grande não esse aqui, né? Então, depois do churrasco de ontem, vamos finalizando o vídeo com essas imagens do Tamanduai, que o Delcio gravou pra nós. Olha que coisa mais linda, hein? Valeu, meu chegado. Quem gostou, deixa um like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e valeu. Tchau, obrigado. Fica as imagens aí. Olha o Tamanduai, tá dentro do quintal de casa aqui, ó. Faceiro. Olha o engono do bicho lá, ok? Que abraça a gente também. Bonito o bichão, hein? Olha. Ele já nem liga, mas o cachorro nem liga com ele também, mas tudo é bom, né? Parece que é companheiro de tempo, ó. Agora, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.